E o Paranavain Destaque está acompanhando de perto uma ação do tiro de guerra, é o campo com os atiradores do TG-05010 deste ano de 2021. Os melhores momentos desse campo, claro, você vai acompanhar comigo agora. Bora lá? Tamo junto. Vamos lá. Bom, nós estamos aqui com o subtenente Davi, ele que é diretor do tiro de guerra 05010 da cidade de Paranavaí. Sub, conta pra gente um pouquinho sobre essa atividade que os atiradores estão fazendo hoje aqui no campo. Pois não, Rodrigo. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Estamos aqui fazendo uma parte prática de toda a instrução individual básica que o atirador teve durante esses cinco primeiros meses. E esse campo serve para consagrar a jornada do atirador de forma que ele venha receber a sua boina, a boina verde oliva, que apresenta ali o símbolo do combatente que já teve a sua instrução individual básica. Então ele faz jus ao uso da boina, que é um símbolo ali para o dia do soldado, 25 de agosto. Então nessa semana, na sexta-feira, eles estarão recebendo a sua boina. Os familiares estarão lá, da grande maioria deles, estarão fazendo a entrega da boina para eles. E esse campo serve para consagrar. As instruções foram dadas durante os cinco primeiros meses, que são instruções básicas para o combatente básico, progressão diurna, algumas instruções voltadas à progressão noturna também, que é a instrução individual básica prevista para todo o combatente no Exército Brasileiro, assim também como o combatente da Força Territorial, que é o soldado, o atirador, que é um soldado cidadão também. Então é muito importante para eles, serve para coroar. E a gente vê a satisfação deles de estar participando de um evento desse, que muitas vezes, por determinadas conjunturas, não tem oportunidade de participar. Para a gente é muito importante eles poderem passar uma jornada cumprindo os objetivos de instrução e podendo também consumir a ração operacional, que é um recurso que o Exército disponibiliza para as suas tropas, de forma que eles possam conhecer o material que é utilizado, tanto para a subsistência das tropas, como equipamento e como empregar o equipamento militar em uma situação de combate. Quer dizer, no campo não tem diferença então, se é atirador, se é soldado, se é do quartel ou não, aqui todo mundo tem o mesmo padrão e passa as mesmas dificuldades. Com certeza. Então as instruções que eles têm aqui também são ministradas nas diversas organizações militares do Brasil para os recrutas, para os militares que estão no serviço militar inicial, que é o serviço militar inicial também que o atirador está passando. Então, logicamente, a estrutura das unidades são muito mais preparadas para dar uma gama de instruções, mas aqui eles vivenciam fora do TG um pouco dessa situação que o militar vive em operações, principalmente em áreas, em terrenos de adestramento que o Exército possui, eles podem vivenciar essa situação um pouco aqui, saber que o militar também existe para o militar essa vida fora dos quartéis, nos acampamentos, nos adestramentos que as tropas fazem na campanha, em campanha. E que isso demonstra um pouco para eles, para sair um pouco das quatro linhas lá do TG, e eles poderem experimentar um pouco o que é a vida militar nos exercícios, nos adestramentos e na formação básica também que todo militar do serviço militar inicial experimenta no Brasil inteiro. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri